Será que eu tô louco? Certamente que sim! Meu umbigo no fogão está de volta, hoje é quase Natal, 24 de dezembro de 2019. Tem um prato muito legal, você vai ter aí a receita completa. É um risoto natalino, mas antes de apresentar pra você, dê seu like, se inscreva em nosso canal, faça seu comentário se você gostou, não gostou, mas deixe seu comentário. E pra fazer este prato, que é um risoto natalino, eu vou convidar lá da cidade de Três Corações, Isabel Marsola, por favor. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda, um abraço. Bem-vinda, não pode apertar muito por causa do microfone, senão eles xingam, não deu barulho. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Ah, que bom. Vamos lá. Bom, a base de um bom risoto, de um risoto bem saboroso, é o caldo. Bom, então pra fazer esse caldo, nós vamos usar uma cebola picada, uma cenoura e o salsão. Aí você pica ele, que tem algum segredo pra picar, você vai picar ele quadradinho, pequeno, grande? Picar em pedaços grandes, aí nós vamos colocar na panela, refogar sem azeite, sem óleo. Água pura. Sem azeite, sem óleo. Primeiro refoga. Tá. Aí a hora que ele soltar, a hora que ele murchar esses ingredientes, nós vamos acrescentar meio copo de vinho tinto branco seco. Entendeu aí, Plínio? Você aprendeu? Não, então pode continuar. Se ele falou que entendeu, você entendeu aí, produção? Vai fazer? Não! Bom, o caldo tá pronto. O caldo tá pronto. Beleza, e agora, José? E agora, José! Hein, José? Isabel, antes de você iniciar esse processo, conta pra mim, você é natural de onde? Eu sou natural de Araraquara, São Paulo. São Paulo. E está, veio pra Minos, o que você veio parar em Minas Gerais? Em três corações. Eu vim acompanhar meu marido. Certo. Que trabalha numa multinacional. E estou em três corações há dois anos e meio. Que legal, tá gostando? Estou gostando, gosto muito. Beleza, pronto. Caldo pronto. Vamos iniciar o risoto. Certo. Então nós vamos iniciar refogando a cebola no azeite. Vamos colocar um arroz? Quero saber, que arroz que é isso? Conte pra nós. Tá a receita completa, detalhada. Sim. Que arroz que você está usando? Esse aqui é o arroz arbóreo. É um arroz próprio pra risoto. Muito bom. Mas vamos lá, como começou esse gosto pela cozinha? Você cozinha todos os dias? Você faz almoço em casa, com o maridão? Como é que é? Faço, faço almoço e jantar todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Essa é corajosa. Aqui tem coragem. Refogamos o arroz. Agora eu vou acrescentar o vinho branco, seco. O mesmo vinho que nós utilizamos no caldo. Mas então conta pra mim. Aí você cozinha todos os dias? Você tem essa paixão por cozinhar mesmo? Você gosta de cozinhar? Sim, sempre gostei de cozinhar. E em 2014, quando eu morava na cidade de Goiânia, eu fiz um curso de gastronomia. Ah, tá aí, profissional. Muito apinhado! E agora eu vou acrescentar o caldo aos poucos. Vou acrescentar o sal. Agora, eu fiquei sabendo que as receitas que você mais gosta de fazer são as low carb, é isso? Sim, gosto também. Como é que é isso? Gosto também da cozinha low carb. Nessa cozinha, a gente não usa a farinha de trigo. Então a gente usa farinha de arroz, farinha de amêndoa. Que tá muito em alta, né? Que tá muito em alta. A farinha de trigo virou a grande vilã da história. Virou. Vamos lá, risoto como é que é? Eu tô vendo que você não para de mexer, né? Não pode, né? Não, é bom estar sempre mexendo. Pra justamente liberando o amido do arroz. Então eu acrescentei o caldo aos poucos. E o ponto do arroz, ele é um ponto al dente. Tá. Então eu vou colocar um pouquinho a mais do caldo. E agora eu vou acrescentar os outros ingredientes. Tá. Quais são eles? Como nós estamos fazendo um risoto natalino, Então eu vou acrescentar aqui As nozes picadas É nozes Que merda, hein? Castanha do Pará Aê Damasco Pra dar uma Damasco, bom demais, vai dar um agridocezinho, é isso? O agridoce E a famosa uva passa Percebeu que ele deu uma enxugada, né? Eu vou acrescentar um pouquinho mais de caldo Agora eu vou desligar o fogo Pra finalizar, eu vou acrescentar a manteiga E pra finalizar Um parmesão ralado Pra dar aquele gostinho E tá pronto Aê Isabel, obrigado, parabéns O risoto ficou lindo, 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 lindo O meu umbigo no fogão agradece Mas antes tem surpresa Olha, vou deixar aqui Como forma de agradecimento Como gratidão à sua presença Você vai levar o nosso quadrinho O nosso descanso panela Pra você decorar o seu espaço lá O meu umbigo vai ficando por aqui Semana que vem tem mais Olha, é Natal Aproveite o seu Natal Que Deus abençoe Que o menino Jesus Chegue aí na tua casa E que a gente tenha aí Um ano repleto de alegrias Feliz Natal Fique com Deus Valeu mesmo Um abraço Até Tchau 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 Tchau